O fato de o Nenê ter feito o gol da vitória aos 47 segundos do tempo é uma daquelas coisas que são uma história bonita de se contar. Agora, teve muita coisa, o fato de que o gol saiu desse jeito aos 47 e tal, não invalida tudo o que aconteceu no campo. Tudo o que aconteceu no campo continua sendo importante. E o que aconteceu no campo, Pikachu, dá pra gente uma sensação de que até um desses leitores que me escreveu, o Nestor, disse assim, esse pode ter sido o jogo que virou a biruta do Vasco. A biruta, aquele aparelho que sinaliza pra onde está o vento, tá mudando a direção. Você acha que um jogo como esse, um clássico, vencer em casa, enfrentando dificuldades, sofrer uma virada e depois virar de novo, esse é o tipo de jogo que dá aquela confiança pra seguir? Acho que sem dúvida. A gente veio de uma derrota contra o Palmeiras, né? E a gente foi questionado várias vezes. E aí a gente conseguiu uma vitória diante do Bahia, importante, onde vinha de vitória, de seis, jogando em casa. E isso era um divisor de águas pra gente, porque era um clássico. A gente tinha perdido dois clássicos de 3x0 pro Fluminense. Mas dessa vez a gente tava jogando em casa, diante do nosso torcedor. Eu acho que eles fizeram a diferença pra gente conseguir mais uma vitória importante. E agora sim, pensar no pessoal lá de cima, lá, porque é isso que a gente pensa. E eu até vou dar um pequeno bastidor aqui do que é a coluna. Eu fui escrevendo, vendo o jogo. Tá vinhando e tentando analisar o teu tio. O meu compromisso era entregar no apito final. E aí chegou uma hora, esse jogo teve tantas características diferentes, inclusive antes do jogo com a história dos táxis, né? Que o ônibus do Vasco... O Pikachu vai contar melhor essa história daqui a pouquinho. O ônibus do Vasco quebrou. Mas você via no primeiro tempo uma história da reconstrução do Vasco. Jogou bem, o Pikachu deu o cruzamento, o Luiz Fabiano fez o gol. Aí vai pro segundo tempo, o Fluminense, dois pênaltis seguidos. Falei, acabou o debate sobre o jogo. Só vamos falar de pênalti agora. Até porque dá pra discutir mesmo, a gente mostra daqui a pouquinho. No detalhe, já tem um pênalti aí. Falei, vai mudar de novo. E no fim muda de novo a história do jogo. Muda com a reação do Vasco. Com os jogadores que entraram, né? Com os dois que entraram. Olha o ceifador ali fazendo sinal. O ceifador não pede pênalti nunca. Não, ele é o Evair de antigamente. É verdade. A cabeça erguida, ele vai daquele espacinho que nem o Evair e ele tapa na bola. Mas o Pikachu curtiu o táxi? Como é que foi? É até engraçado, né? Como é que foi? É até engraçado. Estava no ônibus, é um ônibus. É, parou. Parou, deu prego no ônibus. Pediram pelo aplicativo, pelo telefone. Ah, não sei. A polícia ajudou a parar, né? Isso, ajudou, ajudou. A polícia ia chamando. Parou o trânsito todinho. Taxista, é. E parou mais ou menos... Ainda bem que não pediram dinheiro, né? Pra fazer uma vaquinha, né? Já tinha que pagar. Com cinco a sete táxis, mais ou menos, pra levar todo mundo. Você tava com quem? Qual foi o seu táxi? Tava eu, Luiz Fabiano, Alan e Douglas. Então, o seu taxista publicou selfie. Porque o Globesport.com fez um trabalho espetacular. Foi atrás dos taxistas que levaram os jogadores. Achou cinco. E aí, eles contaram várias histórias. Você foi atrás? Fui atrás. No meio? Fui atrás. Não, fui do lado esquerdo. Olha os taxistas, né? Quem tava no meio, em todo o táxi, tá com a moral. Foi nesse táxi que o Luiz Fabiano falou pra você. Não, vamos pequenininho. Quem vai no meio, tá com o outro eixinho. Mas o Pikachu é pequenininho. O pequenininho, normalmente, só vai pra ele. Não, ele foi sendo cobrado. Essa cena é inacreditável. O Luiz Fabiano foi na frente, dizendo pra ele, ó, vê se cruza uma pra mim. Os taxistas estão fazendo selfie. O seu taxista fez selfie também? Não, não, acho que não, porque era um senhor, já era um senhor de idade, já. O meu amigo? Não, ele nem ligava pro futebol. Ah, é? Ele nem tava... Nem reconheceu você? E o legal... Não, reconheceu porque estava tudo informizado. Calma, depois ele não tinha... E o legal das histórias... Porque não é muito de acompanhar futebol. O legal das histórias do Globosport.com é porque um era vascaíno, o outro era tricolor. Você não julga, um taxista trocolou, falou, errei! Peguei um desvio aqui, mas não, levou direitinho. Olha aí as selfies, ó. Esse é o do Nenê. Esse é o táxi do Nenê. Esse motorista disse que o Nenê tava meio chateado. Dizendo, ah, a gente vai ficar no banco e tal, porque tinha outras reservas aí. Aí com ele. Olha lá. É o Andrezinho que tá ali? É, o Andrezinho. Não, não tem pressa pra chegar, não. A gente tá no banco. Olha o cara do motorista. Olha o cara do motorista. Esse é o Vascaíno. Esse é o Vascaíno. Esse aí, fala, esse é meu time, rapaz. Não é que eu não quero pagar nada. Dá um autógrafo aí e desce todo mundo. Tira uma selva aqui que tá tudo certo, pô. É pagar nada. Sabe o que eu queria saber do Pikachu? Quando vocês conversam, vocês falam o quê? Dá pra ser campeão? Vai ficar no meio da tabela? Ou nós vamos pensar primeiro em sair do rebaixamento? Olha, a gente pensa de jogo a cada jogo, né? Não adianta a gente pensar em título ainda, porque ainda tá no começo da competição. Claro que um clube como o Vasco tem que brigar sempre lá em cima. Esse é o nosso pensamento sempre, mas com muita humildade, né? Cada jogo a gente vai trabalhando pra conquistar os pontos necessários pra brigar lá em cima. E ele tem razão quando ele fala isso? Deixa eu te falar uma coisa. O Vasco é um clube que contratou atrasado, né? Alguns jogadores estão chegando. Então ainda tem um entrosamento. Falta esse entrosamento na equipe do Vasco da Gama. Isso vem com o tempo. Também alguns jogadores chegando. Você vê a zaga, que não era pra jogar, entraram de última hora. E também os dois zagueiros, o Paulão, né? E o Breno. Até porque ele não tão 100% fisicamente, principalmente o Breno. É claro que vinha treinando, mas tá sem ritmo de jogo. Algumas mudanças, jogadores chegando. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a você. Você é um jogador polivalente. Você joga em várias posições. E isso é bom ou é prejudicial? Porque em algum momento o Pikachu tá no banco. O Pikachu tá jogando. Então ele é polivalente. Ele joga da direita. Ele joga de lateral. Ele faz do lado esquerdo. Isso é bom pra você ou te prejudica? Não, acho que é bom. Porque hoje em dia vários jogadores jogam em mais de uma posição, né? Então o importante é estar ajudando. Sempre deixei claro que a minha posição de origem é lateral. Mas eu, desde quando o Jorginho estava lá, já tinha conversado comigo que iria me botar numa posição um pouquinho mais à frente, pela facilidade de chegar lá no gol. Então eu encarei isso com muita naturalidade, treinando cada dia a mais, pra aprimorar alguns fundamentos que realmente jogar de costas às vezes é um pouquinho difícil, né? Lateral você pega a bola sempre de frente. Então com esses treinamentos eu venho me adaptando o mais rápido possível pra ajudar o Vasco, né? Às vezes eu começo na direita, às vezes eu vou lá pro outro lado, pela esquerda. Como foi o gol, né? Como foi o gol, exatamente. Então isso às vezes confunde o adversário e a gente tem que tirar vantagem disso. O Pikachu, você chegou em janeiro do ano passado. E até a chegada do Milton Mendes você se revezava com o Mattson, né? Às vezes você jogava você, às vezes jogava o Mattson. Aí chegou o Milton, ele não tinha jogador de velocidade, pra pôr na frente, o Kelvin tava chegando e ele te chamou pra conversar antes do jogo contra o Madureira, que era o primeiro jogo dele. Falou, vou botar você pra jogar avançado, aberto lá, pra ser opção de velocidade. Como é que foi essa conversa com o Milton? Eu sei que depois disso você não saiu mais do time, né? E o Mattson não voltou mais, não dá conta. É, tipo, eu não tive uma sequência tão boa assim na lateral, né? E quando o Milton chegou, a gente vinha do jogo contra o Botafogo, se não me engano. Fui 0 a 0. Fui 0 a 0. Que era o Valdir, né? E nesse jogo ele já tinha me botado um pouquinho mais adiantado. Entrei no segundo tempo. E a gente ia jogar na quarta-feira contra o Madureira, se eu não me engano. Madureira. E... Isso. E realmente não teve aquela conversa logo no começo. Ele optou por colocar na frente, porque o Kelvin tava machucado. E eu tava muito bem preparado. Mesmo não estando jogando com frequência, eu tava treinando forte, né? Pra aproveitar essa oportunidade. Jogar nessa posição não é surpresa. E graças a Deus deu certo e pude contribuir de alguma forma aí pra que a gente chegasse às finais do Carioca, que foi onde a gente começou a ter essa posição. Você fazia uns 20 gols por ano no Paissandu. No Vasco até agora você fez 8, né? 4 ano passado, 4 esse ano. Por que em Belém você fazia tanto gol aqui e diminuiu um pouquinho? Olha, porque em... Eu pica chula, chove. Em Belém. Em Belém. Aquele pica chula, pica chula ali. Não tem... Também não tem. Não fez o menor satírio. Falou bobagem. Deixa ele receber. Lá no Paissandu, eu era uma da referência do time, né? Tipo, batia falta, batia pênalti. E quando eu cheguei no Vasco, claro que eu tinha que respeitar quem tava na minha frente. Então, eu tinha vários jogadores de qualidade. E... E realmente a adaptação não foi como eu esperava, tão rápido assim, né? Então, eu acho que o começo do ano passado foi um pouquinho difícil. Primeira vez saindo da minha terra, ela saindo de Belém. Teve uma dificuldade muito grande de adaptação, mas hoje, graças a Deus, totalmente adaptado e contribuindo com o Vasco. O C do Drone é Série C? É. O Vasco nunca foi pra Série C? Não, era com o Fluminense. Era com o Fluminense. Era com o Fluminense. Ah, o Vasco provocando o Fluminense. Era com o Fluminense. Que viagem, nossa. E outra coisa, mas ele tava falando... É porque como foi o Milton Mendes que falou do Drone, eu achei que ele tava respondendo com a sua provocação a ele. E Pikachu, em relação... Porque o jogo parou pro Drone. Atualmente, o Vasco tá tendo uma superioridade em cima do Fluminense. Até o Eurico fala que em 30 jogos ele ganhou 22, só perdeu 8. E um amigo meu, torcedor do Fluminense, conversando com ele, ele falou... Puts, olha, tava vendo o jogo ontem, sabia que o Vasco ia fazer o gol no final. Que o momento é esse. O jogador dentro de campo pensa assim também ou não? A gente tem que pensar na vitória a todo momento. É claro que depois do empate a torcida continuou nos incentivando, né? E a gente tem que acreditar até o último minuto. Tanto na parte ofensiva, na parte defensiva ali, tem que ter atenção. Porque o mais difícil a gente fez que foi empatar, né? Durante de um time qualificado que é o Fluminense, a gente conseguiu um empate com o gol do Manga. Ele entrou no seu lugar, não foi? O Manga? Não, não. O Nenê entrou no meu lugar. O Nenê no seu lugar, tá certo. O Nenê entrou no meu lugar. Então, isso mostra que o grupo também é qualificado, né? Os dois entraram muito bem e contribuíram com essa vitória. Mas a todo momento a gente tem que acreditar porque é um jogo difícil, complicado. E na minha opinião, acho que a gente jogou melhor que o Fluminense. Eles tiveram os dois pênaltis e uma bola na trave no primeiro tempo. Então, a gente ditou o ritmo do jogo desde o começo, buscando o gol. Eu acho que isso a gente tem que continuar pra seguir em frente. E esses pênaltis aí? Saíram do noticiário mesmo? Não vamos discutir? Tá tudo certo? Não, pênaltis. Pênaltis, dois. Esse aí eu já tava fora, né? Então, eu tava lá no banco de reserva, não deu pra ver. Aí, o do Jean, também foi do ângulo que... Foi pênaltis. Não deu pra ver se bateu na mão, no braço. Ele bate na mão. O problema é que se falava muito do impedimento do jogador, do Ender, do outro lado. Mas ele não participa do lance. Não, a nova regra elimina isso. Elimina isso aí. Exato, elimina isso aí. A bola tem que chegar. É isso aí. O cara pode ter impedidaço lá. Se a bola não chegou, a bola parou no braço ali, é ali que é jogada. Isso. Isso aí não conta mais. Agora, Bicachou, você falou que no Paissão deu, você batia muitas faltas. E eu acho que já tem um ano de casa já, né? Às vezes eu acho que você é meio tímido nas faltas, você praticamente não encosta. Não tá na hora de bater falta também. Porque você tem uma qualidade... Mas é verdade. Ou se não quer, eu vou passar por cima e não passa. Vai e bate em boca. Tem a hierarquia. Tem a hierarquia, né? Tem a hierarquia. Não, mas você bate falta muito bem. Mas quem são os cobradores lá? Tem o Nenê, tem o... Mas o Nenê não estava. Não, agora. Agora sim. Agora o Nenê não tá vindo atuando. Então, continuou treinando ali junto com o Douglas, junto com o Petty também, que também faz essa função. Matheus Petty. É isso, Matheus Petty. Mas eu acho, Pikachu, dos três, eles batem bem. Mas você bate melhor. Falta do que os dois, que você citou agora. Agora, como o Evander. O Evander, pra mim, bola parada, é o melhor batedor de falta do Vasco da Gama. O Evander. De bola parada. Ainda mais dos que vocês citaram, eu acho que você tem condições. Sim, realmente. Realmente. Mas a gente vem treinando pra quando aparecer as oportunidades, a gente só tem que saber aproveitar. Porque muitos jogos são decididos assim, né? Pênalti falta. Então, a gente tem que realmente trabalhar pra quando aparecer a oportunidade, a gente saber aproveitar. Eu nunca tive a oportunidade de entrevistar o Milton, assim, muito tempo. Eu conheço ele de um jogo ou outro. Pois é, então. Ele me parece acelerado. Acelerado, figura, tá sempre de terno, me parece religioso, etc. Ele é aqui com a gente em algumas vezes. Já, né? Então, mas ele é isso aí, acelerado e tal. Eu queria ver lá com vocês, ele faz mais o papel do técnico sério ou ele é um cara divertido, piadista? Não, ele tem seus dois lados, né? Na hora de trabalhar, ele cobra bastante, né? É um cara que exige muito de cada um do jogador. Mas também tem a hora da brincadeira ali, onde a gente brinca no modo de se vestir, né? No Campeonato Carioca, a gente foi jogar lá em Bangu e ele de terno, né? E a gente até brincou com ele, né? É porque tem um ventilador no barco. Tem comprado lá em Manaus. Tem comprado em Manaus. A gente até brincou com ele, mas é um cara tranquilo que na hora do trabalho... Mas dá essa abertura pra brincar com ele também, dá pra vocês, né? Porque tem esse jeito assim de ser meio... É um cara bem tranquilo ali. Tem um vídeo dele cantando aí com o jogador que foi incorporado ao elenco principal, né? Não entendi. Cossentei o vídeo. Cossentei. Ah, pô. Cossentei, é. A primeira convocação de alguns jogadores, principalmente que são da base aí que estão subindo, tem que fazer o... Pagar uma prenda lá. Pagar uma prenda. E ele foi cantar junto. Pra motivar o menino, né? Que tá com vergonha e tal. Milton é aquele treinador. Conhaque é conhaque. Trabalha, trabalha. Na hora de trabalhar, trabalhar. Na hora de brincar, vamos brincar. Ele é um cara descontraído e... Isso é bom. E ele ontem foi ver Esporte Grêmio, é isso? Foi. Esporte Grêmio. Mas acho que ontem não aproveitou muito. O Grêmio jogou com um time... Mas ele já vai ver Grêmio e Fluminense. Ele queria ver os dois lados. Quarta-feira ele tá no Grêmio e Fluminense. Ele queria ver as duas situações. É, ele falou que queria ver, inclusive, o jogador... Agora, Barreto, o que a gente tem que enaltecer também, né, Pikachu? Fora o time que... Falta esse entratamento. A gente vê que, com o tempo, a tendência é melhorar. Mas também a torcida do Vasco, né? Rapaz, é um espetáculo. Foi um espetáculo, né? Nos dois jogos. Nos dois jogos. Realmente faz toda a diferença isso. No jogo contra o Bahia, nesse jogo contra o Fluminense. Acho que isso mostra que eles estão abraçando, né? O que a gente vem fazendo aí de campo. E a gente tem que correr por eles. E essa vitória no final do jogo, com certeza, significou muito pra todos nós.